Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, seu guia diário de saúde, bem-estar e felicidade. Hoje a gente vai ouvir as informações importantíssimas que a doutora Carol Biondi tem para nos dizer. Olá a todos e todas! Eu sou Carol Biondi, psicóloga, e estou aqui hoje em mais um episódio do Mais Saúde. Esse mês é o mês considerado Abril Azul sobre a conscientização do autismo. Diante disso, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a importância da equipe multiprofissional ou multidisciplinar. O trabalho da equipe consiste nos atendimentos com vários profissionais de áreas diferentes. Por exemplo, uma equipe que trabalha com os cuidados com crianças do transtorno do espectro do autismo pode ser composta por psicólogos, sonodiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicopedagogas, médicos e até mesmo por fisioterapeuta. O objetivo do trabalho em equipe é proporcionar o desenvolvimento em sua totalidade, como por exemplo, nos aspectos cognitivos, motores, atividades de vida diária, linguagem, comportamental, social, alimentar, funções executivas, assim melhorando sua qualidade de vida. Quando a criança passa pelo médico e recebe o seu diagnóstico, nesse momento ela é avaliada e ela é encaminhada para as terapias. Diante disso, o médico avalia e diz, né, qual profissional que a criança precisa passar. É TO, fono, psicólogo ou até mesmo todos os profissionais. A equipe também pode realizar essa avaliação e se perceber que há uma necessidade de encaminhar para um outro profissional, também pode fazer esse encaminhamento. E neste mês, muito importante, que estamos trabalhando na conscientização, eu gostaria de deixar aberto para vocês, para trazer dúvidas, perguntas, quem quiser entender um pouquinho mais de algo específico sobre o autismo, sobre a verdadeira inclusão, para aprender a lidar com suas dificuldades e respeitá-las. Pois todo ser humano precisa e merece ser respeitado em sua particularidade e individualidade. Então hoje encerramos por aqui, até o próximo programa do Mais Saúde, espero vocês lá e aguardo suas dúvidas. Até mais! Doutora Carol, sempre uma querida, trazendo muitas informações importantes para a vida da gente. E você, gostou? Então deixe seu curtir e compartilhe, porque quanto mais gente tiver informações como essa, melhor. Nos vemos em breve!